Como algo cultural do primeiro século, a gente ainda pode tirar princípios para aplicar para o nosso dia. 1 Coríntios 11, versículos 4 e 5. Na verdade, a carta de Coríntios é muito situacional, muito cultural de momento. E o tempo todo você vai gastar mais dificuldade para trazer para os dias de hoje. E, aliás, eu falo que as duas cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, por serem tão situacionais, tão culturais, é um dos trechos bíblicos com mais erro de interpretação. Ele fala assim, Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Pois é como se tivesse rapada. O que esse texto tem a ver com a nossa vida? Eu lembro direitinho, quando eu tinha uns 16 anos, eu deixei meu cabelo crescer. E meu cabelo é muito enrolado. Então, ele primeiro cresceu para o alto. Depois de um ano, ele caiu. Então, eu botava o boné para esconder o cabelão que eu tinha, de couve-flor. E aí, eu lembro que meu pai foi convidado para pregar. Meu pai era pastor convidado. E eu fui com o boné lá do Lakers. E eu lembro que o presbítero falou que eu não podia ficar dentro da igreja com aquele boné, porque eu estava desonrando a Deus, porque eu estava cobrindo a minha cabeça. E o homem não pode cobrir a sua cabeça. Isso é um líder que não entendeu o texto. Está interpretando literalmente. Mas o problema de interpretar literalmente esse texto, igual aquela igreja, congregação cristã, que exige as mulheres colocarem o véu. Porque nesse versículo está falando que a mulher precisa estar com a cabeça coberta. É o véu. Ou é a burca que os árabes usam ali. Esse véu aí que vai cobrir na cabeça. E hoje, a congregação cristã e algumas igrejas falam assim, é melhor a gente garantir e não interpretar isso como cultural e fazer o que Paulo está mandando. O problema é que você tem muitos outros textos que você não cumpre. E aí você vai viver uma vida incoerente, porque você escolhe o que você vai e não cumpre o outro. Por isso que tem que ter muita sabedoria do Espírito Santo para interpretar. Então, o que dá para aprender desse texto? Primeiro que esse texto sozinho é difícil tirar uma lição para hoje. Mas se você ler todo o capítulo 11, você vai entender muito claramente sobre amor, respeitar, não brigar no culto. É interessante que Paulo gasta mó tempão falando para a mulher não falar. Nesse capítulo, e várias pessoas querem trazer para o dia de hoje a aplicação que a mulher não pode ensinar na igreja, sendo que é situacional também. E aí Paulo não fala assim, vocês mesmos discernem se tem que rouver ou não, ou se tem que cortar o cabelo do homem ou não. Vocês têm que discernir, porque essa turma que gosta de brigar por detalhes não é de Deus. Então, o próprio Paulo, depois de instruir tudo isso, ele vai dizer sobre discernimento, sobre, olha, vocês resolvam localmente. Só que a gente traz esse ensinamento local como se fosse universal, errando claramente em usos de costumes, sendo machista com as mulheres, não deixando as mulheres, que são 50% da igreja, falarem, testemunharem, colocando costumes. Porque ali, Paulo vai falar antes que os homens não podem cortar o cabelo. Tem a ver com os cultos que tinham em Coríntios, porque era muito comum os homens terem cabelo comprido. João Batista teve e nunca cortou e outros homens de Deus deixavam o cabelo comprido. Não tem nada a ver. E tem gente que aplica hoje dizendo que o homem não pode ter cabelo comprido, porque a Bíblia fala. A Bíblia não fala. Não é por isso que você vai proibir alguém de ter cabelo comprido. Vou falar assim, tatuagem. Lá em Levítico, que é um texto das leis para os sacerdotes, fala para não marcar o corpo. E aí, a pessoa sem entender o contexto, sem nada, ela vai trazer. É meio lógico, se não pode marcar o corpo, por princípio, não pode fazer tatuagem. Eu entendo isso. Mas aí, o erro não é nem só de aplicação. É de contexto. Ali, a marcação de corpo que tinha entre os cananeus e os povos vizinhos ali, quando estava se recebendo a lei de Deus e como sacerdotes, os filhos de Levi deveriam agir no templo, eles marcavam o corpo como adoração, para se mutilar como adoração aos deuses pagãos. Então, no confronto de Elias com os profetas de Baal, você vai ver eles se mutilando, porque era muito comum se mutilar para que o outro deus que queria ver sangue, que é do mal, tenha que apaziguar a ira dele para ele ficar do seu lado. Então, o que o texto de Levítico está dizendo é o seguinte, vocês não podem fazer esse tipo de adoração, marcando o corpo, não é assim que vocês vão me adorar. Então, não tem a ver com tatuagem, simplesmente isso. E aí Amém.